A CIDADE NO BRASIL É estranho, ninguém consegue fazer o que o Jim fez, por isso é sempre diferente. Não é a mesma coisa, mas como não o bocado estivemos a falar, eu não tive a oportunidade de ver os dorsos com o Jim Morrison vivo. Ainda bem que eles estão a fazer isto, porque assim tenho possibilidade de ouvir um bocado de dorsos ao vivo e pronto, sinto de conseguir ver o Ray e o Robbie Krieger. Tanto como no Conselho dos Recreios, a partir de tudo mesmo, isso é um grande concerto. É assim, eu tenho tudo um pouco de dorsos, desde livros, CDs, cassetes, autocolantes, monjas, e sei que quando morrerem nada vai comigo. Então fiz uma coisa para quando morrerem que fosse comigo, por isso fiz uma tatuagem de trimestre.